Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre uma venda milionária que o Inter acabou fazendo de última hora e também sobre os planos do Colorado após perder três zagueiros de uma tacada só. Quero falar também gente sobre a questão envolvendo o Alexandre Bernabéi, lateral esquerdo do Colorado que está cada vez mais perto de confirmar a sua permanência no Beira-Rio. Te conto tudo isso, já sabe né? Depois da vinheta. Tudo bem gente, vamos trocar uma ideia então né? Afinal são muitos assuntos para a gente conversar aqui em nome da Inter Store Beira-Rio. Tá vendo esse casaco, essa jaqueta que é o todo ali, Originals? Está com 10% de desconto utilizando a plataforma da Inter Store. Então você pode comprar de forma online no link que eu estou colocando aqui para você, afinal eles enviam para todo o Brasil, ou visitando as lojas da Inter Store que estão abertas neste sábado em horário especial no domingo com o jogo do Colorado contra o Vitória. E lá você garante né? Essa jaqueta, camiseta da linha Originals e também o moletom de treino, o jaqueta de treino dessa temporada também com desconto, tá bom? Então aproveita, corre lá para garantir né? Afinal lá você encontra camisas de jogo, camisas de treino, peças de inverno, peças de verão, peças para pet, para bebê, para criança, tem para todos os gostos. É a Inter Store meus parceiros aqui no canal. Turma, o Inter está vendendo Igor Gomes. Estou colocando uma foto inclusive dele embarcando no aeroporto Salgado Filho, já está tomando rumo aí provavelmente de São Paulo, de São Paulo para os Emirados Árabes, onde vai se apresentar como novo reforço do Shabab Al-Ali, ou Al-Ali né? Time que é treinado pelo português Paulo Souza, foi técnico do Flamengo durante algum tempo, tem alguns brasileiros por lá né? Tem o Riquelme que passou pelo Cuiabá, tem o Yuri César que passou pelo Flamengo também, e alguns outros jogadores mais desconhecidos. O grande ponto tá? Por que que o Inter está fazendo essa venda? Afinal né? A gente já nem esperava que o Inter fosse vender algum jogador, lembro que especulei a saída do Wesley, a chance de ir para o Besiktas, e que era provavelmente a última oportunidade do Inter fazer algum tipo de negócio nessa janela, e por fim né? Se especulou o Alário que teve uma negociação com a Oain, aquela coisa toda, e no final quem está saindo é um jogador que nem cogitado era, Igor Gomes, jogador jovem né? Se a gente for parar pra ver, apenas 23 anos, jogador que veio livre né? Para o Inter quando rescindiu com o Barcelona, a história do Igor ela é curiosa né? Porque ele é formado pelo Volta Redonda, time do Rio de Janeiro numa Copa São Paulo, onde o Volta Redonda acaba indo muito longe. Na Copinha um olheiro do Barcelona levou ele pra lá, ele não conseguiu jogar por muitas lesões em sequência, o Inter apostou na janela da metade do ano de 2022, e agora né em 2024 está deixando um dinheiro absurdo nos cofres, porque essa é uma negociação que tem que ser modelo no Inter, afinal o Inter contratou ele a custo zero, e está colocando 27 milhões de reais no caixa, porque o Inter detém todo o passe do jogador, já que ele estava livre no mercado, e agora né está vendendo o 85% do passe. O Inter fica ainda com 15% em caso de venda futura, e vende o atleta por 4 milhões, na verdade 4 não né? São 5 milhões de dólares que o Inter está negociando, o que dá né na conversão, os 27 milhões que eu falei pra vocês, 27 milhões e uns quebrados. O Inter venderia o Igor Gomes se estivesse saudável financeiramente? Talvez pelo molde da negociação, mas é claro que neste momento haverá um prejuízo, afinal o Gabriel Mercado teve uma lesão de joelho, não joga mais esse ano, o Rogel fez exames em Porto Alegre, após sentir o posterior da coxa lá em Bragança Paulista, no empate em 2x2 contra o Red Bull Bragantino, e deve desfacar o Inter por dois jogos, contra o Vitória no fim de semana, e contra o Corinthians na outra semana. Então o Inter vai ter uma zaga inédita, contra o Vitória, e provavelmente também contra o Corinthians, que é Vitão e Cleiton Sampaio, que foi contratado agora recentemente, o Cleiton inclusive veio com uma possibilidade, de substituir o Vitão, que estava negociando com o Betis, e no final das contas ele vai jogar ao lado do Vitão, quem saiu foi o Robert Renan e o Igor Gomes. Então o Igor já embarcou, como eu mostrei pra vocês, e o Inter colocou até uma nota oficial, dizendo que as negociações estão avançadas, e até por isso ele está fora do jogo do fim de semana. Caso seja aprovado nos exames, lá nos Emirados Árabes, o Inter vai anunciar de forma oficial. E com isso, gente, o Inter fica só com dois zagueiros no plantel, o Vitão e o Cleiton Sampaio. Claro, tem o Fernando, que já jogou ali muito tempo com o Kudê, mas o Inter está promovendo dois zagueiros, do time sub-20. Aliás, o Inter está promovendo quatro jogadores, sendo dois zagueiros. O Inter está promovendo o goleiro Henrique Menk, que foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-20, junto do Gabriel Carvalho. Os dois zagueiros, o Pedro Cauã, que é formado pela categoria de base do Inter, desde jovem, e que foi convocado também agora para a Seleção Brasileira Sub-20, do Ramon Menezes. Vitor Gabriel, zagueiro que veio semipronto, tem 20 anos de idade, o Pedro Cauã tem 18. O Vitor Gabriel tem 20 anos, veio do Esporte Recife, na última temporada, então está no seu último ano de juvenil, de juvenil nada, de júnior, e vai agora integrar o Pantel Pro Municipal, assim como o volante Luiz Otávio, que também está integrado ao time do Roger Machado. Então, o Inter está vendendo o Igor Gomes, e com isso está promovendo esses garotos, que provavelmente vão integrar o banco de reservas no jogo contra o Vitória. Jogo domingo, seis e meia, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Inter já começa a ficar de olho na rodada do Brasileirão neste sábado, afinal o Inter tem o sonho de terminar dentro do G6 do Campeonato, e para isso precisa vencer o seu jogo, e de dois resultados paralelos. Um acontece em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde o Cruzeiro encara o Vasco da Gama, em jogo simultâneo com o do Inter, o Cruzeiro não pode vencer o Vasco. E também, gente, num jogo também simultâneo com o do Internacional. No domingo, o Bahia não pode vencer o Criciúma, jogando na Arena Fontenovo. Ainda tem outros dois jogos que poderiam nos interessar, tá? Que é o jogo de domingo, também entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo não poderia nem pontuar contra o Corinthians. Então, o Inter torce pelo Corinthians. E aí, no último jogo da rodada, o Flamengo também não poderia bater o Atlético Paranaense se o Inter quiser terminar, por exemplo, com pontuação de G4. Não ultrapassaria pelos critérios de desempate. Para a gente fechar, quero falar sobre Bernabéi. Afinal, né? Quero ressaltar aqui o trabalho do Rodrigo Oliveira, nosso colega da Rádio Gaúcha, que foi atrás de algumas informações do lado escoceso da brincadeira. Final ontem, o D'Alessandro concedeu entrevista coletiva, falou sobre o Bernabéi, dizendo que é um jogador que está nos planos do clube, que o Inter vai fazer de tudo para manter. O José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, já vinha nessa linha, lá em Bragança Paulista, quando a gente entrevistou ele. E o Inter deve confirmar isso. Afinal, o Celtic também não conta com o Bernabéi. Por mais que tenha colocado um passo fixado muito alto, ele não está nos planos do treinador, não está nos planos da equipe. E o Inter, então, tem essa facilidade, vamos dizer assim, para garantir a permanência do argentino, que está jogando uma bola redonda, aqui no Internacional. Está jogando demais. Então, é uma posição que o Inter deve buscar apenas um jogador, já que o René deve deixar o clube ao final da temporada. Está certo, turma? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui no canal são em nome da KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje, dois jogos. Tem Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras vai ganhar o jogo. E tem Botafogo e Grêmio. Acho que o Grêmio perde aqui. Está lá no Mané Garrincha, em Brasília, Campo Neutro. Mas, obviamente, com mais torcedores do Botafogo, tá? Então, o meu palpite é dos líderes. Palmeiras e Botafogo vencem na rodada. E o teu qual é? KTO.com, cupom colar, te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito. Um abraço, turma. A gente se vê. Fui! Fui!